Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou ver a live da Virginia Sonseca com vocês, tá bom? Vamos ver aqui como é que vai ser a live dela. E... São... Daqui nove minutinhos começa a live dela, então... Estou bem ansioso pra ver essa live. Ah, pessoal, é... Eu demorei um pouco pra postar vídeo, porque eu tô começando a gravar só no final de semana. Não vou gravar um pouco no meio de semana, porque pra mim... Eu tenho que olhar a criança aqui em casa. Aqui em casa eu tenho que arrumar a casa. Então eu vou começar a gravar vídeo só no final de semana pra vocês, tá bom? Daqui oito minutos, que já passou um minutinho... Daqui oito minutos eu volto com vocês pra gente começar... Pra gente ver a live, tá bom? Eu vou ver se tem algumas coisinhas ali pra eu poder fazer... Algumas coisas pra eu fazer... E já... Pessoal, tô aqui com vocês aqui na cozinha. Vou fazer um omelete pra mim poder comer... Porque eu tô com fome e vou mostrar pra vocês, tá bom? Vou só pegar as coisinhas aqui e já... Pessoal, daqui a pouquinho já... Daqui seis minutos a gente tem que fazer isso... Eu vou ouvir seis minutos. Eu já deixei mais ou menos batido aqui, ó. Aqui. E vou fazer ele, vou pôr sal, vou pôr algumas coisinhas... E... Gente, pra falar a verdade... Eu achei que a live já tava no meio... Já tava no meio da live, porque... É... Eu saí, faltavam duas horinhas pra live começar... E eu falei, ah não, quer saber? Eu vou sair. Eu fui lá na casa da minha amiga, né? Eu fui no mercado, fiz um monte de coisa. Achei que a live já tinha acabado. Fiquei jogando ainda depois. É... Agora que eu cheguei, falei, nossa, tá esperando a Virgínia. Aí começou. Então peraí que eu vou pôr sal, temperar aqui e já volto. Pessoal, eu vou começar aqui com vocês. Eu já peguei a frigideira. Tá aqui. Eu vou... Eu ponho só um pinguinho de óleo. Não ponho muito óleo. Deixa eu pegar o óleo aqui. Não ponho muito óleo, ponho só um pinguinho mesmo. Ó. Gente. Ai, mas de novo, gente, tô muito sonso. Tô muito bobinho hoje. Eu ponho só um pinguinho mesmo de óleo. Não ponho muito, não gosto muito óleo. Eu gosto de ovo mais sequinho. Ó. Só um pinguinho de óleo mesmo, tomou, que dá pra não cair de novo, senão se cair vai cair em cima do óleo. Não vou gostar. Gente, eu vou pôr aqui, ó, aqui na mesa, pra começar as coisas pra não poder gravar. Daqui a pouquinho vai começar a live da Virgínia. Não posso perder. Primeiro live dela, gente. Ligar o fogo. Como fazer o ovo check. Peraí, gente. Deixa eu colocar... Gente, como é que eu vou posicionar vocês aqui, hein? Como? Não sei. Gente, tá quente. Ela tá quentíssima. Gente, desligar o fogo aqui. Nossa, tô bobinho. Tô com o dedo na câmera. Gente, hoje eu não tô bem. Cadê o... Gente, tem alguma coisa pra segurar o celular? Aqui, gente. O negócio tá quentinho. Tá quentinho, quentinho, quentinho. Peraí, gente. Será que eu posso... Já quero dar pra posicionar aqui? Deixa eu ver. Peraí que eu vou... Peraí que eu vou... Peraí que eu vou... Peraí que eu vou posicionar aqui. Gente, que eu posicionei aqui, hein? Gente, pra mim, eu acho que o bebê da Virgínia vai ser menino. Eu quero que seja menina. Mas... Mas eu tô sentindo. Eu acho que vai ser menino. Não sei. Ai, deixa eu fechar agora. Eu acho que vai ser menino. Não sei. Mas... Vamos ver, né? Faltam um minuto pra começar a live. Depois eu vou sair. Mas também é um vlogzinho mais pra vocês. Eu vou arrumar minha roupa. Vou mostrar pra vocês. Tomar banho. E eu vou mostrar pra vocês, né? Ai, o gás tá ligado, gente? Obrigada. O gás tá amarrado. Ô, benção. Deixa eu ver. Não gosto de pôr muito óleo. Sabe por quê? Além de engordar. Que eu não posso, sabe? Que eu sou fitness. Desde o fitness, tá bom. Vem lá, hein, tio. Aqui, pôs o ovo. Agora eu vou fazer um alface pra mim. Vou pôr um alface também. Como fazer um alface check, pessoal. Gente, peraí que eu vou pegar o alface. Vou lá, mas já venho com vocês. Gente, a live já vai começar. Quatro, três, dois, um. Começou. Vamos lá ver, gente. Peraí. Ai, vai ser Gisele ou Maria, gente. Eu quero que seja de Maria. Ei, Leão, gente. Que tudo. Achei chique. Achei chique. Na foto que se não apagou A legenda que falava de amor Esculpa teu coração por favor Se não sou eu vai ser querido Amor de Deus Que tudo, gente. Nossa, olha a decoração da festa. Que lindo. Gente, falam pra mim nos comentários Pra ver se vocês estão assistindo a live. E esse vídeo vai sair ainda hoje. Tô gravando no dia da live. Vai sair no dia da live mesmo. Vou pôr aqui vocês aqui. Não, vocês tavam de um pouco o carregador. Então, com bateria. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Mas eu tô ouvindo. Vou botar a ver daqui, ó. Vou ver o ovo também, né? Você não apagou Falava de amor Esculpa Gente, o ovo vai queimar, gente. Gente, a flor vem tá excelente. Gente, vai queimar. Gente, vai cair o celular. Gente, vai cair o celular. Gente, vai cair o celular. Gente, vamos fazer aqui, né? Gente, eu não tô conseguindo fazer um certinho, mas... Ai, tô nem... A galera que já foi suma, gente. Aqui é mono. Tá me marrado. Aqui é mono. Gente. Gente, fala pra vocês que vão acompanhar na live. Acho que vai sair um pouco depois dessa live. Tá bom? Gente, boa tarde. Ai, eu vou ver a Virgínia. Ai, ô, foda-de-deus. Eu tenho que ver a Virgínia ali. Vamos ver a Virgínia ali, gente. Vamos ver a Virgínia ali. Vocês são muito especiais na minha vida. Ela tá linda, gente. A gente preparou essa live com o maior amor, o maior carinho, né, amor? Ela tá linda nessa live. Coitada, vai segurando. Primeira live dela também, né? Aí. E... É... Preparamos com muito amor, com muito carinho. Olha o Relião aqui, gente. Muito, muito carinho. A gente ficou mesmo empenhado nisso. Muito lindo. E aí, é... Falar pra vocês também que todos que estão aqui realizaram o teste de Covid. Sim. A Nutriex... Eu não tô nem aí, Virgínia. Eu sei que tá tudo muito bem. É pra você. Eu sei, Agatha. Muito obrigada, todo mundo. Olha o bolo. É. Olha esse bolo falso. Eu acho que é bolo falso, né? Acho que é bolo falso. A gente tá falando no Twitter, gente. É assim... No final da live, a gente vai fazer uma brincadeira. Pede um pouquinho. A gente vai contar quantas pessoas daqui decidiram que vai... Pede um pouquinho. Eu... Eu... Tomara que seja Maria Alice. Eu acho que é menino. Mas eu quero que seja menina, gente. Puts. Sinceramente. Exatamente. Eu não tô com a questão especial na minha vida. Aí, vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos deparar o alface. Vamos lá ver eles. Eu vou deparar com óleo e sal, tá bom? Vou pôr um pinguim de óleo. Solta. Você vai pôr um pouquinho tanto na hora que você... Você vai pôr o tanto que você sentir que fica melhor pra você, tá bom? Eu fiz um mais ou menos. Sou o Master Chef. Agora, pra misturar, eu faço assim, ó. Que é só pra mim mesmo. Vamos jogar o óleo fora, né, gente? Eu acho que eu pus muito óleo. Agora, vou arrumar o Master Chef pra ficar bonitinho, tá bom? Já volto com vocês. Eu vou colocar o ovo em cima e pôr um pouquinho de limão. O ovo ficou um pouquinho com o lítico, mas com o bolo. Ó, Virginia, gente, ela é louca. Gente, ficou muito, muito alto. Mais ou menos. Ó, Virginia. Ó, Virginia. E aí, gente, vou lá pegar um pouco de... Cebola. Vou cortar cebola, porque eu gosto muito de cebola. Deixa eu aguardar. Vou cortar, vou pôr ela no fogo um pouquinho e já volto. E aí, gente, eu tô aqui bem animadinho fazendo o meu ovo aqui e esse povo tá animado, tá mais rápido. Gente, negócio é o seguinte, vamos cantar uma coisa com outra música? Vamos, mãe. Vamos pra Tijolinha? Vamos, bora. Aproveita o bala, eu quero que todos levantaram, dançando, curtindo. Bebendo. Eu acho. Eu vou na água, né? Que o Zé Marioli se agradece. Não, né, né? E aí, gente, é um pouco difícil por ter aqui. Certo, tchau. Então, muito feliz. Muito obrigada a todo mundo por estar aqui mais uma vez. Muito obrigada a todo mundo por estar assistindo a live. Vocês são muito especiais na nossa vida. E aí, Zé, toca aí pra mim. Bora, toca. Seu coração Me ocorre as mentiras que já é o seu amor Vou descer o sol atrás da outra Eu entendo você O seu amor Me ocorre as mentiras que já é o seu amor O sentimento também tá chato Não, mas eu entendo você E o seu coração Me ocorre as mentiras que já é o seu amor A mão Seu neto Desabou Me ocorre as mentiras que já é o seu amor Uma plaquinha aí Gente, minha mãe tá dormindo aqui Então vamos fazer Gente, achei chique Ah, gente, vamos lá E a live Não dá pra dar um monte, gente Até trichão Vou comer, gente Já volte Primeira brincadeira, gente, que tá fazendo Várias brincadeiras no canal no YouTube Quem me acompanha sabe Que eu já fiz várias dessas Gente, não tá jogando, né? Eu vou desligar a luz, peraí Pronto, eu quero apagar a luz Ih, mas foi a mesma bosta Tá Ela Basicamente isso Ih, ficou a mesma bosta Escolheceu eu ainda Peraí Primeira pergunta Quem vai trocar mais as fraldas do bebê? Já Ah, os dois colocaram ela É porque eles sabem É verdade Ele sabe É sintonia É sintonia É verdade esse bilhete Vamos lá pra segunda pergunta Quem é mais provável se levantar na madrugada Pra fazer o bebê parar de chorar? Já Ui, aí não, ui Amor, você colocou ele, amor? Colocou ele Eu, mãe Então tá, então A gente vai fazer um acordo com a babá Grava isso Grava isso Começou a chorar, leva pro colo do pai O pai vai parar Entendeu? É Tá tudo combinado, então A gente vai te cobrar depois, tá bom? A gente vai cobrar mesmo Vamos lá pra terceira pergunta Quem é mais provável se desesperar quando o bebê chorar? Essa é fácil Essa é muito fácil Já? Sabia Lógico Ele Concorda, meu Gente, já vou falar com vocês Esses dias eu passei mal Eu tive muita cólica E aí eu tava passando mal Falei com o Zé Filipe Zé Filipe chegou lá no quarto Tava tipo deitado assim Em posição fetal Com muita cólica Aí, você tá passando mal, amor? Falei, tô Aí ele chegou lá embaixo Com minha mãe com cãibra Ô, sogra Por favor, vai lá Vai lá ver a vagina Que começou a me dar cãibra Fiquei muito nervoso Tá aqui, ó Tá aqui, ó Ele me passando mal E passou mal junto Que peso Ele é muito preocupado Já volto, pessoal Vamos lá Mais um pouquinho bom Vou dar um pouquinho Mais paciência Gente, que peguei a mini ring light Que é papo aqui pra vocês Acabei de comer aí já Bebi água Tô bom Gente, aproveita e já me segue Nessas redes sociais Estão prestando aí na tela Pra vocês, tá bom? TikTok, Instagram Facebook também Mas, principalmente, no Instagram TikTok, tá bom? Gente, vamos lá ver Live da Virgínia, tá bom? Vamos lá ver E aí, o Zé Felipe tá dando um de... Nossa, hoje tá ao contrário Peraí Nossa, a Inglaterra acabou a bateria Ele acabou a bateria rapidinho Nem faz diferença, ó Nem faz Gente, que filme bonito Tá mais alto Gente, eu vou ver a live aqui Depois eu volto com vocês, tá bom? Vamos lá ver a live dela, tá bom? Depois eu volto com vocês Pra arrumar meus crescinhos E tchau Eu já saí Já me arrumei Tô pronto Já saí É... Então, pessoal Hoje vai ser um vlogzinho mesmo De... É tipo um react mesmo Vendo a live da Virgínia Eu vi Gostei muito Vi E a Maria Alice, né? É... Menina Gostei muito É... Pessoal É... Se vocês querem mais vlog aqui no canal Deixem seu like Se inscrevam no canal Deixem a participação Deixem as notificações Pra não perder nenhum vídeo E... Talvez amanhã Saí vídeo também Eu tô tentando no máximo Gravar vídeo no final de semana Pra vocês Porque no meio de semana Não dá muito No meio de semana Eu gravo mais TikTok Essas coisas e tal Vamos lá no meu TikTok Tá bem? Apareceu no começo Mas também Talvez eu coloque aqui no final Pra vocês também Me seguirem lá Tá bom? E... Até o próximo vídeo Se inscrevam no canal Particiam da notificação Pra não perder nenhum vídeo E até o próximo, tá? E... E é mais do que eu tinha que falar Compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos Pra se inscreverem A gente tá quase chegando A 30 inscritos Aqui no canal E... Eu tô muito feliz Então... É... Até o próximo E... Tchau, né? Tchau, tchau